E aí eu encontrei o meu vilão preferido, meu papis, que eu tava morrendo de saudade. Papito, papito de Felipa. Que saudade de aprontar com você. Que saudade, que saudade, cadê a minha menina, cara? Minha princesinha. É o seguinte, eu ia pra Campinas hoje, mas a minha mãe resolveu ir pro chão do Tiaguinho e eu vou ter cabelo amanhã, então eu fiquei aqui por São Paulo e vou pra Campinas depois. Aí eu marquei de jantar com a Ana Ju e com a Ayumi, que inclusive estão atrasadas como sempre. Não tá aqui, né, que ele tá trabalhando hoje, então eu não tô pegando emprestado, tá, amor? Tá, chegando onde eu queria chegar, minha mãe foi com a minha mala pra Campinas, então eu tava só com a roupa do corpo. Aí eu tava de vestida, eu falei, hum, será que vou passar frio? Fui olhar as coisas do João, achei uma jaqueta muito linda, nunca vi ele usando, eu tô quase pegando ela pra mim. Gente, vocês também são viciados em Páscoa e em chocolate? Eu amo que nessa época que a Páscoa tá chegando, chegam as delícias da cacau chup também. E é claro que eu já tô separando o que eu vou presentear à minha família, o que eu vou presentear aos meus amigos. Olhem a jaqueta. Cheio de taxinha. Vocês não acham que combina muito mais comigo do que com o João? Só acho que eu vou pegar pra mim. Tchau. 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 Tchau.